E aí pessoal que não quer gastar um real, está no ar o curtindo na faixa, desta vez com uma visita inusitada ao edifício Martinelli, já que o alvo seria o edifício Altino Arantes, mais conhecido como Banespão, porém o mesmo está fechado para a visitação, e foi solicitado que visitasse o Martinelli. Fica ali, na rua São Bento, número 45. A visita, porém, se dá pela avenida São João, número 35, e o horário é de segunda a sexta, das 11h às 16h, porém com intervalos de meia e meia hora, para a entrada do público. Ele iniciou sua construção em 1924, e foi projetado para ter apenas 12 andares, porém Martinelli, estimulado pela população, acrescentou cada vez mais andares, e até mesmo assumiu o projeto arquitetônico e passou a trabalhar como pedreiro na obra. O edifício foi o primeiro Arranha-Céu, da América do Sul, um marco da arquitetura brasileira. O estado alto, se poderá apreciar a Catedral da Sé, e aproveita para visitar o Arco Zero, no estado de São Paulo. De lá, vem-se também o Mercado Municipal, o quarto da Avenida do Estado, a Avenida São João, do Alfugo, o Fico do Jarabá, o Palo do Ar, na Baú, da Central dos Corrinhos, e a Rua Livre do Guadaró. Bom, como eu disse, o prédio seria apenas de 12 andares, porém, ao atingir de 24 andares, ele foi embalgado. E, depois de uma comissão técnica garantida, a sua segurança limitou a 25 andares, porém, o objetivo de Martinelli era ter 20 andares. E, assim, o fez, construindo sua nova residência, no topo do prédio. Posso dizer que fiquei feliz por visitar esse marco da arquitetura brasileira. Ao fundo, você pode ver aí, ó, o maior edifício da cidade de São Paulo, em frente do vale, com seus 170 metros de altura. Pensaram ao próximo ano, tudo junto aí, ó. Bom, e aí o viadito sempre brisou. Até a próxima. Um abraço a todos.